Música Quem gosta do futebol vai gostar de ouvir o rádio porque a notícia disposta pode estar em qualquer horário da programação e não simplesmente no horário em que a televisão coloca o dela. A gente queria saber, Aldo, na sua opinião, o rádio como um veículo de grande circulação no território brasileiro, um dos veículos mais democráticos que você tem no país, na sua opinião, Qual é a grande vantagem, ou as maiores vantagens, de você trabalhar com esse tipo de mídia? Olha, o rádio é o veículo mais próximo do consumidor de informação. O ouvinte é aquele que está em um rádio à disposição 24 horas por dia. Você consegue dirigir, voltando o carro, ouvindo o rádio. Você toma banho ouvindo o rádio. Você vai deitar e deixa o rádio ligado, fica consumindo a informação. Uma dona de casa deixa o rádio ligado e vai fazer as tarefas domésticas a mesma coisa, consumindo a informação do rádio. Esse é o veículo mais próximo do consumidor de informação. Você deixa o rádio ligado o dia em dia. Você sabe de tudo o que está acontecendo sem precisar parar de fazer com seus afazeres não mais. E é o veículo que tem maior agilidade, porque um símbolo de telefone serve de microfone para um repórter, que vai ao local onde o fato está acontecendo sem precisar que ele seja marcado. Acontece um fato a 50 quilômetros de distância, você em 20 minutos está no local e pode fazer a cobertura e dar a informação sobre aquele fato acontecido. Eu acho que, portanto, é o veículo que mais se aproxima do consumidor de informação. Muito obrigado. Eu sou Jackson Lucas, diretamente dos 50 anos da EcoFRJ.